E agora vamos proceder à colocação dos microfones para que o Presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, possa fazer uma breve declaração, tal como o jogador. Muito boa tarde, estamos aqui, como já viram, para apresentar o nosso novo atleta, o Gabriel Leirão, que a partir deste momento estará integrado na nossa equipa e que, obviamente, temos muita esperança no futuro, no seu sucesso, que será o sucesso da nossa equipa e de todos. Venho integrar uma equipa campeã, vai ser mais um a lutar por novos títulos, por isso aqui queria lhe desejar as maiores felicidades e dar as boas-vindas. Obrigado. Queria falar que eu estou muito feliz, estou me sentindo muito honrado de estar em um clube tão grande quanto o Porto. Eu acho que não teria uma oportunidade melhor e maior para mim nesse momento. Agora estou me sentindo em casa e queria dizer que eu quero representar todos os adeptos, todos os torcedores e que eu vou dar o meu melhor todos os dias sempre. Obrigado. Vamos agora dar a oportunidade aos senhores jornalistas para colocarem as suas próprias questões. Se calhar começamos já aqui com o José Miguel Soares do Porto Canal, de seguida vamos à Sport TV. Estão os dois disponíveis para questões, o Sr. Presidente e o Gabriel. Boa tarde aos dois, em direto para o Porto Canal e para a Futebol com o Porto TV. Queria perguntar antes de mais ao Gabriel como é que se sente por estar aqui no Futebol Clube do Porto, já no Estádio do Dragão, a nova casa. E um atleta que já vem com ritmo do jogo do Palmeiras vai juntar-se aqui à equipa que está a preparar o arranque oficial. O que é que pode trazer o Gabriel para ajudar a equipa do Futebol Clube do Porto a revalidar o título de campeão? Boa tarde, como eu falei, estou me sentindo extremamente feliz, agora estou me sentindo em casa, o estádio é um estádio top, espero poder logo logo já entrar em campo e mostrar o que eu sei. Por isso que eu estou num clube tão gigante quanto o Porto e estou me sentindo muito feliz, como eu falei, e agora é mostrar o que eu sei aqui para poder agregar à equipe do Porto. Queria também agora fazer uma pergunta ao Sr. Presidente, perguntar-lhe depois, esta é a segunda contratação da equipa para a nova época, depois do David Carmo e também do Eustáquio, que se mantém na equipa, perguntar-lhe o que é que o Presidente acha que o Gabriel também pode trazer à equipa, sendo uma das maiores promessas do futebol sul-americano, o que é que pode trazer ao Futebol Clube do Porto? Naturalmente, qualquer jogador que nós apresentamos é sempre na expectativa de que poderá acrescentar alguma coisa a mais ao nosso plantel. Obviamente, este, como todos, tem o aval e o desejo do treinador em tê-lo nas suas fileiras, portanto, é um elemento em que acreditamos e agora ele é que tem que provar que estamos certos no momento em que a decisão, a nossa escolha recaiu sobre ele, um jovem de 19 anos, tenho muita esperança e estou plenamente confiante de que acertamos mais uma vez. Ivo, Sport TV. Boa tarde, em direto para a Sport TV Mais, Gabriel Verón, boa tarde. Queria perguntar-lhe que sonhos traz para o futebol europeu, que conselhos ouviu, se é que os ouviu de Abel Ferreira e que referências tinha do Porto? A gente sabe que o Porto é o maior clube de Portugal, então acho que eu fiz uma boa escolha, uma ótima escolha e quando eu vi a proposta do Porto, eu não quis ouvir mais nenhuma. Vim muito feliz, vim com uma expectativa muito grande, então quero mostrar o que eu sei e quero agregar na equipe do Porto. O Abel falou consigo sobre o futebol português, não? Sim, falou. Ele falou que era um campeonato muito forte, muito difícil também, falou muito bem do míster, falou que eu ia encontrar um treinador excelente, que era um ídolo para ele, então eu ouvi o que ele tinha para me falar e vou pegar isso para poder me ajudar aqui e poder estar bem sempre. Jorge do Pinto Acosta, em direto para a Sport TV, aqui mais um reforço para esta temporada do Futebol Clube do Porto. Queria perguntar-lhe, somando as perdas e as entradas já nesta altura da pré-época, quão satisfeito, até porque fala frequentemente com o Sérgio Conceição, quão satisfeito está o Sérgio Conceição com o plantel que está a ser montado? Estamos a montar o plantel, como é óbvio, com as vontades do nosso treinador, senão não fazia sentido estar a apresentar um jogador que ele não tivesse avalizado e que não desejasse ter no plantel. Agora esses balanços, isso há tanta gente nas televisões que é um expert em balanços que eu não vou dizer nada. Manoel Casaca, Jornal do Jogo. Boa tarde, Presidente. Antes para já perguntar, foi difícil chegar a acordo com o Palmeiras? Nunca é fácil. Nenhuma negociação, naturalmente, com jogadores que têm um valor considerado alto pelo clube que os têm, são negociações sempre difíceis. Mas foram, sobretudo, negociações sempre com grande lisura, com grande franqueza, cumprindo sempre a palavra dada, o que facilita que as coisas se concretizem. Portanto, estamos muito felizes por ter conseguido trazer este jogador. Quero deixar uma palavra de saudação ao Palmeiras pela forma correta e elegante, como sempre lidou conosco, e desejar, obviamente, as maiores felicidades ao Gabriel. Agora a pergunta para o Gabriel. Perguntar se falou com o Abel sobre a exigência de Sérgio Conceição, ou se alguém já lhe falou dessa exigência. Sim, o Abel deixou bem claro que ele era bem mais exigente do que o próprio Abel. Então, quando uma pessoa é exigente, ele quer o seu bem. Quando ele é exigente com você, é porque ele quer o seu bem. Então, o Abel era uma pessoa assim comigo e deixou claro que o míster seria bem mais exigente que ele. Eu acho que isso vai me ajudar, não só dentro de campo, mas como um homem fora dele também. Dona Madal, Jornal de Notícias. Olá, Gabriel. Eu queria perguntar o que é que acha que pode acrescentar a uma equipa que o próprio Presidente já disse que é campeã, e em que posição é que gosta mais de jogar? Eu gosto mais de jogar de atacante, e eu acho que o que vai mais me agregar aqui, a gente sabe que o Porto tem excelentes jogadores, eu sei que eu vou mais aprender do que ensinar, porque eu sou novo, mas eu estou aqui para dar o meu melhor todos os dias. Presidente, já agora, portanto, esta é a segunda contratação do defesa, os adeptos do futebol do Porto podem esperar mais reforços para os próximos dias? Não é isso que estamos aqui a tratar, nem os reforços são porque alguém espera ou não espera. Os reforços são porque o treinador entende necessários, porque estão ao nosso alcance concretizá-los, portanto, eu não vou estar aqui a criar expectativas, porque nós temos muito respeito pelos adeptos, não é muito, é muitíssimo, não temos respeito a nenhum por aqueles que dizem barbaridade sem saber do que falam, mas dirigimos o clube de dentro para fora e não de fora para dentro. A terminar temos a Filipe da SIC. Muito boa tarde, Presidente. Jorge Nuno Pinto da Costa falou dos adeptos, daquilo que se vai falando, também já falou da expectativa que pode existir por parte dos adeptos para os jogadores que possam ainda integrar a equipa do Futebol Clube do Porto. Não, eu disse, eu não falei. A expectativa que os adeptos possam ter para os jogadores. Isto quem falou foi o seu colega, eu não falei de expectativas dos adeptos. A pergunta que lhe coloco tem a ver com os jogadores que já saíram, porque os adeptos também gostavam de ouvir sobre os jogadores que já saíram, nomeadamente nos últimos dias, alguma polémica em torno da saída de Francisco Conceição e o valor que foi pago pela cláusula de rescisão. Eu volto-lhe a referir que não alimento polémicas. O clube é dirigido de dentro para fora e não de fora para dentro, portanto, sobre isso é um assunto encerrado. Qualquer jogador que entra no nosso plantel ou que saia do nosso plantel é uma decisão comum dos jogadores, de nós sair do clube que os recebe ou do clube que os cede, portanto, não vou alimentar polémicas. Vou perguntar também se possível sobre... Para o Verão agora uma pergunta? Não, era para o Presidente. Pode, pode. Tem a ver com a iminente saída de Marchesin, se pode também confirmar essa saída por empréstimo para o Almeria e também os valores e o que esteve na base desta saída? Não, não lhe vou confirmar porque eu só falo de coisas concretas. Não falo de rumores, nem o que se diz, nem o que os jornais possam dizer, porque se eu fosse responder pelos jogadores que, através da comunicação social, são postos no Futebol Clube do Porto e são postos como a sair do Futebol Clube do Porto, eu não tinha tempo nem sequer para almoçar. Damos então por concluída esta apresentação. Bem-vindo mais uma vez, Verão, toda a felicidade aqui no Futebol Clube do Porto. A apresentação de Gabriel Verão como novo jogador do Futebol Clube do Porto, novo camisola 7, assina até 2027 e chega do Palmeiras. Obrigado por Carda, Mobilidade e Futuro.